A situação está ficando complicada e os prazos do IPVA da pessoa com deficiência começam a ficar cada dia mais apertados. É realmente um momento delicado para milhares de IPCDs. Ontem eu publiquei um vídeo comentando que a alteração no IPVA de 2003 das pessoas com deficiência está travada nesse momento porque falta uma única assinatura do Carlão Pignatale, que é o atual deputado estadual e presidente da Alesp. E a assinatura que falta é justamente no projeto de lei 597, aquele projeto de lei que praticamente foi erguido com o apoio dos grupos Podemos 5, Comissão 48 e o Abrão lá do Diário PCD. E nesse projeto de lei estavam as alterações que a gente tanto luta, que é a do aumento do limite do teto do carro para ter direito à isenção do IPVA e a extinção do laudo do IMSC. Eu vou deixar no comentário fixado os vídeos que eu fiz bem no detalhe sobre esse projeto de lei. Se você não tiver assistido, vale muito a pena, mas assiste depois desse, tá? Vem comigo até o final desse vídeo que é muito importante. E olha como que as coisas são. Eu gravei o vídeo ontem para você e hoje nós já tivemos uma atualização no caso. O grande ponto de tudo isso é que essa mudança que a gente vai ver hoje nos mostra que a situação é um pouquinho mais complicada do que parecia ser. Então vem comigo que você vai entender o que mudou de ontem para hoje nessa alteração, o porquê que nós precisamos de apoio o mais rápido possível e o que eu e você podemos fazer para tentar ajudar daqui para frente. Antes de qualquer coisa, eu preciso de passar uma informação. Aqui no canal nós temos um parceiro, então essa é uma educação minha para você que precisa de ajuda em qualquer coisa relacionada à pessoa com deficiência. Então, por exemplo, se no final desse vídeo você quer alguém para te ajudar com a isenção do seu IPVA, entender o que você pode fazer caso não tenha se enquadrado na isenção, verificar se você tem direito a esse tipo de benefício, enfim, chama no WhatsApp o consultor PCD, o número está passando na tela e está na descrição do vídeo. É só chamar que um dos consultores vai te atender com o maior prazer. Bom, pessoal, o segmento PCD, como você deve saber, tem uma união muito boa e quando eu falo isso eu me refiro aos criadores de conteúdo aqui do YouTube, grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, enfim, uma união muito boa. Então a maioria dos apresentadores dos canais do segmento sempre estão se ajudando de forma direta ou indireta e é isso que ajuda a nossa luta a crescer cada vez mais. A união faz total diferença, principalmente no nosso caso, que sempre tem alguém querendo vir atrapalhar. No vídeo de ontem sobre o projeto de lei 597, eu basicamente comentei com você que o projeto de lei foi aprovado, porém retiraram a parte que falava sobre o aumento do limite que um carro pode custar para ter isenção do IPVA, que lá estava em torno de 200 mil reais. Ou seja, ficou somente a parte que extingue o Imesque. É o fim do mundo? Não. Claro que o cenário ideal seria tudo junto, mas tudo bem, já é alguma coisa. Eu comentei com você que o que estava travando esse projeto de lei era a assinatura do Carlão Pignatari, que só faltava ele assinar o PL e então enviar para o governador Tarcísio de Freitas. Porém, teve uma mudança aí no meio do caminho. Inclusive, foi o Abrão do Diário PCD que tinha visto essa movimentação no PL 597 que eu comentei com você ontem e também foi o Abrão que me chamou hoje e viu que algumas coisas estavam diferentes. E a mudança é a seguinte, pessoal. Na maneira como eles lançaram o trâmite desse projeto de lei, antes do autógrafo do Carlão, o projeto precisa passar por uma revisão na Comissão de Justiça e Redação. E essa comissão que deve dar o texto final, para aí sim o Carlão fazer a assinatura dele. Então, as mensagens que nós estamos enviando para o Carlão Pignatari lá no Instagram e no e-mail são super válidas. Isso vai contar muito na hora do Carlão jogar a assinatura dele. Porém, nós precisamos aguardar que essa comissão revise o texto e aí sim passe para o Carlão. O grande problema é o seguinte, para milhares de PCDs o tempo está curto, porque quem não conseguir fazer os agendamentos do IMESC até o dia 28 de fevereiro deste ano, perde direito à isenção. Então, o prazo está muito curto e por isso que seria excelente que essa lei fosse assinada e sancionada de uma vez. Assim, já extinguiria o tal do IMESC e voltava a valer os laudos do Detran e do SUS, como sempre foi. Então, essa é uma atualização de hoje referente ao PL597. Eu tenho mais uma novidade para te contar sobre o IPVA, mas se eu for jogar tudo no mesmo vídeo, vai ficar com muito conteúdo e um vídeo muito longo. Por isso, confirma a sua inscrição aqui no canal e ativa o sininho para você não perder o vídeo que eu vou postar amanhã com uma continuação desse aqui. Bom, eu espero que você tenha entendido a atualização que nós tivemos e fique tranquilo que, sem sombra de dúvidas, todo o pessoal vai continuar lutando, se movimentando para fazer as coisas acontecerem. Se você acompanha o canal, você já sabe o tanto de gente que tem nos bastidores dando sangue para fazer as coisas mudarem e assim eu tenho certeza que vai continuar. Um grande abraço para todo mundo que faz parte desse lindo movimento, inclusive você que me assiste. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e contribui muito com o nosso trabalho e faz com que os vídeos alcancem mais pessoas e que mais pessoas tenham ciência do que está rolando. Porque, como você deve saber, isso aqui a televisão não mostra. Bom, por hoje eu fico por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Nós nos vemos novamente amanhã. Até mais. Tchau.